Olá meninas, estou aqui no vídeo de hoje Acabei de acordar, literalmente acordei também com a fé e vim gravar pra vocês Tô aqui de roupão, cara lavada, cabelo no day after, que eu nem revitalizei nem nada Pra falar sobre o que? Sobre a minha pele, a minha pele Que não está na melhor fase dela, só que está na fase boa ainda, sabe? Quando eu morava em São Paulo, capital, capital não né, grande São Paulo, em Caracuíba Eu tinha vários patrocínios de estética e tal Então minha pele era mais cuidada nessa época Quero fazer um charminho aqui Aí, hoje em dia, eu só trato em casa mesmo Por isso que esse vídeo é bom pra vocês Porque eu vou mostrar como eu trato em casa, quais produtos eu uso, qual a minha rotina e tal, beleza? Pra começar, eu preciso falar que eu já tive manchas na pele Aqui, tive espinhas que mancharam a minha pele E eu fiz tratamento com ácido na estética Ácido bem invasivo mesmo Vazivo não, nem invasivo a palavra Ácido que descamou bem minha pele Que eu fui tipo uma cobra Minha pele descamou inteira e fez uma outra pele Eu fiz três sessões desse ácido Que você pode fazer uma vez por mês Saiu toda a mancha aqui, tá vendo? E a minha testa sempre teve muito cravo Até hoje, de vez em quando tem um cravinho ou outro Então meu primeiro procedimento estético foi o ácido E sempre, pelo menos uma vez por mês, eu fazia uma limpeza de pele Agora já faz mais ou menos uns seis meses que eu não faço limpeza de pele Meu Deus Então eu cuido em casa pra pele ficar boa Pra pele ficar o melhor que eu puder fazer em casa, né? Primeiramente, eu nunca deixo de usar protetor solar É importante você usar um próprio pra rosto, tá? Eu tô usando esse aqui da Vichy Que é fator 50 Para peles mista ou oleosa A minha é mista Não é nem seca, nem oleosa E o toque é seco Bem sequinho Você passa e a pele fica bem sequinha Geralmente eu também uso ele da La Roche Ou de produtos específicos pra pele Só que esse aqui da Vichy vem de farmácia O meu tinha acabado Daí eu coloquei esse aqui na minha listinha de produtos que eu uso, tá? Dado esse primeiro passo Que não é o primeiro passo Mas é a prioridade do meu rosto Se eu não tiver dinheiro pra comprar vários produtos pro rosto O que não vai faltar é pelo menos um protetor solar Ele custou acho que uns 40 reais 40, 50 reais Esse aqui da Vichy De 50 gramas Eu não gosto de filtro solar com cor Prefiro sem cor Esse aqui é sem cor, tá? Bora lá O primeiro passo então de todos É lavar o rosto com um sabonete líquido próprio pra rosto Esse aqui é da La Roche E Fickler Concentrado Não sei se é assim que fala Mas é um gel concentrado desincrustante Ele é pra peles oleosas e acneicas Ele é bem, bem, bem consistente Uma gotinha rende o rosto inteiro Tanto é que eu tenho isso aqui mais de um ano E só agora que acabou Porque o rosto tem um pH diferente do nosso corpo Então precisa sim de um sabonete próprio pro rosto Uma época atrás eu lavava o rosto Uma época atrás eu lavava o rosto apenas com sabonete Dove Porque pra mim era maravilhoso Minha pele era seca E o Dove deixava minha pele bem hidratada Aí eu comecei a frequentar clínicas estéticas E elas me falaram que isso é um erro muito grande Ou seja, sabonete líquido pro rosto é essencial Segundo passo pra tratamento em casa É um esfoliante também pro rosto Tem gente que gosta de usar coisas naturais Feito com açúcar, mel e tal Eu, Nathalie, nem pro cabelo nem pro rosto Não gosto de usar nada feito em casa É uma particularidade minha, tá gente? Quem gosta, não falo que é errado Porque eu, Nathalie, gosto de praticidade Esse aqui é da Cosmo Beauty Que é a linha que eu adoro Tanto é que eu também usava o sabonete líquido desse aqui Pra rosto Ele é profissional, tá? Comprei ele na Beauty Fairground no passado Comprei ele em preço barato Ele é minha vitamina C Até falei no stories que ela custava 100 reais Só que ela é mais cara no site Porque na Beauty Fair os produtos são mais baratos Eu comprei então esse esfoliante e a minha vitamina C na Beauty Fair, tá? Esse aqui na Beauty Fair eu paguei uns 80 reais Só que ele deve ser uns 150 reais Tem 120 gramas e também rende bastante Essa aqui é a consistência dele Ó Mas como ele é um esfoliante profissional, mas bem suave Eu uso ele uma vez por semana, cada 15 dias Dependendo da minha pele Se eu sinto que tá mais acneica, mais cheia de cravo Eu uso, se não eu deixo passar E por último eu uso a vitamina C Também da Cosmo Beauty Que bombou nas minhas redes sociais Porque ela deixa a pele muito linda, gente Muito linda Eu uso ela ou pra dormir Ou se for ficar em casa o dia inteiro Porque ela não pode tomar sol Porque mancharia o rosto, tá? Ela é pra redução de rugas e linhas de expressão Tripla ação antioxidante clareamento uniforme Eu geralmente uso ela na área das olheiras Em volta da boca e em volta do nariz Que são as partes mais escuras do meu rosto Só que ela arde um pouco, tá? Então não se assuste E tem um bolso meio amargo Só que quando eu tô em casa o dia inteiro Eu uso ela durante o dia mesmo Porque durante a noite o Abner não gosta Quando eu não usei de dia Quero usar a noite, fala amor Sem beijinho hoje, tá? Mas pra mim é um dos produtos milagrosos Que eu tenho usado ultimamente E esses são os cuidados com a minha pele No final agora eu passei uma vitamina C Porque eu vou ficar em casa o dia inteiro gravando o vídeo Mas no dia a dia Geralmente eu uso protetor solar Como eu disse no vídeo já Tudo na vida pra ter resultado bom Você tem que se dedicar muito a ele Tanto o cabelo, quanto a pele do corpo Quanto a pele do rosto Então se dedique Se você tem muita oleosidade Muita acne Procure uma feticista Um dermatologista Essas dicas que eu dei aqui São dicas básicas Que todo mundo tem que fazer em casa Porque é necessário pra pele isso Mas procedimentos mais invasivos Procedimentos mais... Que realmente vão mudar a sua pele É só como profissional, tá gente? Esses aqui são produtos que eu realmente uso no dia a dia E você se pergunta bastante quais são eles E é isso gente Essa é a maneira que eu cuido da minha pele Desculpa o áudio ruim Porque eu tô gravando no banheiro E eu espero realmente que tenham gostado desse vídeo Que tenha auxiliado um pouco vocês Tenha dado disposição Vontade de cuidar da sua pele, tá? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo